Eu monto o acorde esteroide Agora vai vir uma coisa bem bacana Eu vou mostrar pra você na prática A princípio você vai fazer o seguinte Mão esquerda Mão totalmente importante pra esse acorde Se você tem todos os dedos nas mãos Porque eu já tive alunos que não tinham todos os dedos A gente tem que adaptar esses acordes Você vai trabalhar Sempre, sempre Sempre, sempre, sempre Tá? O shape 1 dos acordes esteroides Vai ser isso aqui, ó Pega aí, meu irmão Pega aí Que vai ser bacana pra você Tônica Vamos fazer em dó Quinta Nona Lucas, não tenho a mão boa pra isso Eu não consigo alcançar Eu não consigo chegar ali Como que eu posso fazer? Joga O polegar Minha abertura aqui é pequena Toca Segura No sustento Isso aqui é um bom exercício Tônica Nona Fica quase como Rootless Voices, né? Ó Então na mão esquerda Então na mão esquerda O shape 1 vai ser tônica Quinta, nona Tá ok Na mão direita Polegarzão Terça Maior Vamos aqui Que aqui tá nos acordes menores Aqui tá um acorde menor Aqui tá um acorde maior Tá? Lembrando você Três Seis Terça, né? Maior Sexta Sétima maior E nona Olha como Isso já tem um que de new soul Porque no sol a gente trabalha muito juntinho Muito próximo Eu vou espalhando E aí eu vou espalhando Olha como eu já tenho um acorde aqui Poderoso Isso aqui Você pode jogar pra cá Então Você tem que dominar isso aqui Tônica Quinta Nona Três Seis Sete Treze Três Seis Sete Treze E também tem essa questão De poder fazer O Gersenote Famoso Flow Dentro do new soul Ó Em fá maior Tônica Quinta Nona Terça Sexta Sétima Nona Então até pra fazer um fundo Ó E agora uma dica bem bacana Pra você poder Estudar Joga a ponta Essa técnica chama flow, tá? Dentro do new soul Urbana Ou no parque do new soul De raiz mesmo Os caras denominaram isso aqui de flow Isso aqui É Jeb direto Pensa em luta Então isso que você dá o jeb É padrão Jeb voltou direto Jeb direto Jeb você não fica com o jeb pra baixo A técnica Que os boxeadores usam há Trocentos anos é Jeb volta direto Jeb direto Só que O braço do jeb volta pra defesa Então Olha isso aqui Jeb direto Jeb direto Fá maior Joga a ponta e faz Isso é poderosíssimo O acorde fica mais cheio Muito bacana Isso A gente já tem a maldade dele Os caras mais experientes Como você Já acabam criando os caminhos mais tranquilos Pra poder tocar É uma abertura quartal Tá galera Na mão direita Vai ser Esse mi lá E ré É uma abertura quartal E você coloca Esse acorde pra quebrar Pra dar uma quebrada no tempero E mais pra frente A gente vai conseguir fazer nuances Criar frases O tempo todo eu estou movimentando Mas eu volto para Jeb direto Vamos fazer o Cdemol Tônica Quinta Nona Três Seis Sete Nove Então para os acordes maiores A gente vai pensar Sempre dessa maneira Lucas E se eu quiser reduzir Por exemplo no Dó Vão ter tonalidades Que a gente vai conseguir pegar Duas notas com o polegar Esse é o caso Por exemplo Em Dó A gente vai fazer agora O shape dois em Dó Pra vocês entenderem Que é Tônica Quinta Sétima maior Automaticamente Viria a terça Sexta A sétima maior E a nona Eu venho com o polegar E pego aqui Aí ó Eu tenho Um intervalo maior aqui O que dá uma sonoridade Muito bacana também Ó Ok? Eu gosto muito Também dessa formação Pra mim é um pouco automático Quando eu vou tocar Acordo de esteroide Ou eu vou pra nona Ou eu vou pra sétima maior Vamos pensar nisso aqui Em sol maior Vamos fazer o shape dois Tônica Quinta Nona Olha que abertura Uma especial aqui Terça Décima terceira Que é sexta Sétima maior E nona Eu já gosto de trabalhar Quando eu vou pro sol Até por causa Desses intervalos Fazer isso aqui Tônica quinta Sétima maior Já vou pegando Double tub Duas notas no polegar A nona E a terça Décima terceira Sétima maior E fazendo flow Olha isso E outra Eu posso ficar dando tchau Cassolando Olha o apoio lá No órgão Quando eles não querem usar os pedais Ou quando alguns músicos Não tem o pedal do órgão Eles usam muito esse apoio Ok Quando a gente tem Essa possibilidade na mão Muda tudo Você não vai nunca mais Querer ficar oitavando A mesma nota Até porque normalmente A gente aprende isso aí Quando está iniciando Para dar mais peso Só que assim Fica uma repetição Fica parecendo Power chord Power chord De guitarra E eu não tenho nada contra Pelo contrário Mas a gente quer buscar Sonoridades diferentes Temperos diferentes Certo? E o acorde esteroide Nada mais é do que isso Vou baixar aqui um pouquinho Para poder pegar tudo Aqui Então Formação 1 Formação 2 Ok Para usar isso aí Tem que pensar dessa forma Você pega E começa Vamos pensar no Mi maior Por exemplo 1, 5, 9 3 6 7 mais 9 Você joga o polegar Para 7 maior Shape 2 E deita o polegar Aqui Olha como fica bonito Como fica cheio Vamos jogar mais oitava Olha aqui Acorde Ok E como que a gente Vai usar o acorde Esteroide A formação esteroide Nos acordes menores Está aqui embaixo A gente vai manter A mesma Vamos pensar em Dó menor Vamos pensar em Lá menor Tá Tônica quinta Nona Mão direita Guarda isso Terça menor Aí o intervalo fica um pouco maior Até para dar um baita de um harmônico Muito bacana Sétima Nona Aqui que vem a maldade Décima primeira Já comecei a fazer a maldade do polegar Nós temos um sol Você coloca o baixo em Dó Pô Lucas Vai doer um pouco a mão Não tem problema Vai treinar Sabe por quê? Se você quer ter um som diferente Você precisa se esforçar É aí que vai fazer a diferença entre você e qualquer outro músico Porque a gente não ouve esses acordes na mão de qualquer músico Músico faixa branca Não toca esse acorde Porque ele Primeiro Não tem tonos muscular Segundo O cara não quer estudar O cara quer fazer o acorde da maneira mais simples possível E não tem nada de errado A única coisa é que Vai ter um som parecido com o de todo mundo Aí fica aquele bando de músico tocando igual E não só tocando igual Para pegar o estilo Mas fica tocando igual Porque não quer estudar E eu sei que você que está aqui É porque você quer entender Que quer estudar Certo? Vamos lá Casos como esse Eu vou para o double tub Eu pego a terça menor E a décima primeira aqui também Olha que acorde que dá isso Olha essa formação Lucas, tem como fazer pela sétima? Tem, mas aí a gente mudaria a formação Ok? Eu prefiro fazer Porque aí ficaria isso aqui Eu reduzi o acorde Mas ele não fica mais com tanta graça Quanto ter a décima primeira na ponta Você vai sofrer um pouquinho Mas o seu som vai ser único Onde você for As pessoas vão falar Esse acorde é top Esse acorde é top Olha isso Vamos fazer um ré menor 1, 5, 9 3, 7, 9, 11 Mesma coisa Vou pegar a décima primeira aqui também Double tub Mesma coisa Toca e joga a ponta Toca e joga o polegar Toca e joga o polegar No meu caso Um dó sustenido por exemplo Olha o que eu faço Uma dica O correto era a gente fazer Tônica Quinta Certo? A nona Mas aí o que acontece Mesmo eu tendo a mão grande Para você não errar o acorde menor esteroide Pensa numa nota Dó sustenido Toca uma nota Um tom abaixo Uma tríade Um tom abaixo Dó sustenido É si Pela posição fundamental Aí você faz o que?